E quem achava que Thiago Silva não dava mais nada se enganou, né? Thiago Silva é um grande jogador, é um monstro. Na área ele é perigoso, cabeceador de primeiro. Deixaram ele sozinho, não acreditaram nele e o gol da reação do Fluminense. Confira os elogios a Thiago Silva e também a possível despedida de André do Fluminense. Deixe seu joinha e acredita na Seleção Esporte TV da Globo. Isso aí é uma meia-verdade que o Renato falou, né? Porque o gol saiu assim, mas o controle do Fluminense foi absorvado. Ele não gostou do que ele viu, que ele mexeu no intervalo. Primeiro, a questão do primeiro gol do Thiago Silva. Thiago Silva vem de trás e ninguém acompanha o Thiago Silva. Aí não é a questão do meio campo. É um quadro com ele. Era pra alguém acompanhar o Thiago Silva. Ele tá atrás, espera e sai em velocidade pra cabecear. É claro que tudo bem, bola é... Muito inteligente. Tava quente esse gol já. Já tinha uns dois, três jogos que ele cabeceou, passou a... E ele inflama o jogo, né? Com esse gol ele inflama o Maracanã, né, cara? Ele inflama. Ele é muito inteligente, cara. O posicionamento dele, alguém tem que acompanhar. Ninguém acompanhou, ele... Tem que dar muita atenção. Ele é um zagueiro que não é... Um zagueiro absurdamente alto, né? Como a gente vê... Mas ele sai muito do chão. Ele tem 1,83, se eu não tô enganado. Sai muito do chão, tempo de bola. Tempo de bola. Ele tem capacidade de desmarque dentro da área, né? Do cara tá acompanhando, ele finge que vai pra um lado, traça uma diagonal pro outro. Cara, eu fiz muito jogo dele na seleção e no campo, assim. E ele... E você vê o que é a experiência e tal. Várias bolas, assim, que o centroavante buscava ele... Até centroavantes mais altos mesmo buscavam ele na hora da bola longa do adversário. Quando a bola tava viajando e ninguém tava olhando ainda, ele já tirava o cara, assim, um toquezinho, assim, de leve nas costas do centroavante adversário. O cara já perdia um pouco e ele vinha... Então, assim, várias... Eu vi muito ele fazer isso. Eu, cara, um craque. Ele é um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Um zagueiro craque, cara. A minha... Mesmo não tendo sido campeão do mundo com a seleção brasileira, eu sei que isso é uma chancela que muita gente usa pra designar, mas, tecnicamente falando... Zagueiro craque, cara. Ele é um dos maiores da história do futebol brasileiro. Você pode argumentar que ele não é um dos maiores da história da seleção por não ter conquistado, mas ele é um dos maiores zagueiros brasileiros da história. As coisas não são excludentes, né? Nem, sim. Ele chegou no Chelsea... Eu acho que é isso mesmo. Ele é talvez o maior zagueiro da história do futebol brasileiro. Tecnicamente, é um absurdo. Depois de anos... Pensar a história dele no futebol mundial... Depois de anos no Paris Saint-Germain, ele foi pro Chelsea. Ele ganhou uma Champions. Ele ganhou uma Champions. Ele é endeusado. Os ingleses são apaixonados. Não só os torcedores do Chelsea, todo mundo reverencia ele. Seguramente ele é o zagueiro brasileiro com a maior história no futebol internacional. Com certeza. Seguramente. Seguramente. Com certeza. E ganhar a Copa do Mundo não depende só dele, né? Não, é. Assim, não que isso seja importante pra mim. É porque quando, às vezes, a gente fala isso ou escreve em algum lugar, vem sempre alguém falar ah, mas e o choro? Mas e a mão na bola na Copa América? E ele fez duas últimas ótimas Copas. A Copa da Rússia e a Copa do Catar foram de altíssimo nível do Thiago. De altíssimo nível. A própria Copa de 14 era muito boa. Até o lance do cartão amarelo que ele acaba tomando no jogo contra a Colômbia. Ó, essa cena aqui chamou atenção no Maracanã ontem. O André é uma cena meio enigmática. Será que Lédio Carmona, que hoje tá voando, que consegue decifrar o que se passava na cabeça de André, apoiado em uma das traves ali por um bom tempo, muito emocionado. Eu lembrei do Alisson no Beira Rio quando ele foi vendido pra Roma, né? Não, o André tá com uma longa negociação com o Furran que a gente não sabe. Eu até tava pensando nisso antes de ver essa imagem, eu não tinha visto essa imagem. Talvez o Fluminense tenha convencido o Furran a deixá-lo ficar até dezembro, só ir no mercado de inverno. Mas é, dificilmente não passa por isso, né? Agora, não tem nada oficial. A conversa é oficial com o Furran. O Alexander já foi, né? O Alexander foi pra Arábia, né? Porque assim, como o Eric destacou, o Fluminense tá quatro jogos de uma final da Libertadores. Esse cara em campo tem um peso pra esses quatro jogos. Dos quatro, dois contra um adversário que você conhece muito bem, que é um fronte aqui, caseiro nosso, Galo e Fluminense. E aí depois, a gente pode até daqui a pouco pro Gal cheviamento, possivelmente um River Plate. Eu lembrei muito do Alisson quando ele se despediu do Inter no Beira Rio, foi assim mesmo. Ele voltou, ficou sentado na baliza. Mas é... Enfim, o Fluminense pode estar tentando segurar ele até o mercado de inverno. Agora, não sei. A primeira liga já começou, a janela lá fica aberta há mais tempo. Eu só sei que se ele sair é um desfalque imenso pro Fluminense, cara. Eu acho que uma boa dica é ficar ligado na movimentação do mercado de clubes ingleses, né? Saber os volantes que saem dos clubes. E aí ele é um alvo. Ele é um alvo bem fácil nesse sentido. Imagino que ele vai estar na lista de novo do Dorival pra esse jogo de... pra essa próxima data FIFA. E tá totalmente recuperado da lesão, né? Voltou muito bem já. Ontem foi o dono ali da cabeça de área do Fluminense. Distribui quando tem que distribuir. Pega firme quando tem que pegar. Parece que tem dois, três Andrés na forma como ele... como ele preenche o campo assim, como ele ocupa os espaços, né? E ontem o Martinelli jogou muito bem também. Que eu acho um ótimo jogador também. Tem altos e baixos como muito... Atravessou um momento difícil com o time coletivamente, mas é um ótimo jogador. Ele tinha um embate difícil ontem contra o Vila Sante e ele sobrou contra o Vila Sante. Ó, o chaveamento da Libertadores está na sua tela. Agora o Fluminense vai encarar o Galo. O River Plate hoje decide a sua vida em casa contra o Tageres. ganhou fora, ganhou em Córdoba por 1x0. Hoje joga no Monumental. Não é simples, não. É. O Tageres já viveu momentos melhores também. Agora, se passar, cara, vou te falar, é muito favorito contra o Colo-Colo, né? É. Qualquer um dos argentinos que passar, eu acho que é favorito principalmente o River Plate. O Júnior já era favorito contra o Colo-Colo. Primeira fase do Júnior foi bem superior ao do Colo-Colo. Ganhou do Botafogo aqui no Newton Sante, bem, né? E do outro lado a gente vai ter hoje Botafogo e Palmeiras, amanhã Nacional e São Paulo e Flamengo e Bolívar também jogam amanhã. O Penharol deu uma boa encaminhada ali com a goleada de 4x0, vai decidir em La Paz. Quero mostrar a agenda agora de Fluminense e de Galo, antes de falar da vitória atleticana ontem, a agenda deles até os jogos da Libertadores. Então, no dia 24 de agosto, mais conhecido como esse fim de semana, ele se enfrenta pelo Campeonato Brasileiro, o jogo é no Mineirão, porque o gramado da Arena MRV está muito ruim. Aí, entre 27 e 29 de agosto, tem Copa do Brasil. O Galo joga, o Fluminense não joga. 1º de setembro, Brasileirão, Fluminense pega o São Paulo, o Galo pega o Grêmio. De 10 a 12 de setembro, o jogo da volta da Copa do Brasil, o Fluminense descansa. Aí, de 14 a 16 de setembro, tem Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai visitar o Juventude, o Galo vai visitar o Bahia e aí o primeiro confronto da Libertadores. Ou seja, o Fluminense vai poder descansar mais até esse duelo. Duas semanas de preparação, né? Vai poder se preparar melhor para o jogo. Sim. Né? É, e se a gente olha, isso é muito engraçado, né? O Galo, ele está numa situação de tabela melhor que a do Fluminense. Ele tem um elenco que é considerado melhor que o do Fluminense por muita gente, mas talvez, enquanto equipe, nesse momento, ele tenha mais coisas a ajustar do que o Fluminense. E o Fluminense vai ter mais tempo de trabalho, de treinamento, até para recuperar jogador. Tem jogador que se lesionou há pouco tempo, não está no melhor da sua forma. Então, é, eu falei excelente do Fluminense. O Fluminense é pior que o do Atlético. Oi? Não sei, cara. Eu também não sei. Muita gente considera, né? Porque muitos jogadores que o Fluminense trouxe no início do ano acabaram não vingando da forma imaginada. Renato Augusto, por exemplo, Douglas Costa, o próprio Gabriel Pires do Botafogo, se tinha expectativa Eu também acho bem parelho, cara. Assim, o Cano precisa voltar a jogar o que ele jogou no ano passado. O Cano foi um jogador de 40 gols no ano passado. Então, o Fluminense tem uma questão que eu acho que é essa aí. É muito importante. Por mais que o Caon Elias tenha feito gols decisivos no brasileiro, ainda é um menino. E você encarar esse fim de temporada só com esse menino como centroavante, é uma carga pesada para ele, né? É difícil, é duro. Ofensivamente, o Atlético vai ter a volta do Hulk, que faz uma diferença imensa. O Hulk vai participar dele. Imagino que vai participar desses confrontos contra o Fluminense. Então, aliás, que duela a gente vai ter, né? Tiago Silva contra o Hulk, né? Verdade. Eu não tinha pensado isso. Hoje, qual o jogador do... Eu acho que o do elenco do Atlético... Remanescência da Copa de 14. Qual o jogador do Atlético hoje que joga no nível do Arias? O Hulk, né? Não, não. Hoje. O Hulk está machucado. Ah, tá. Hoje nenhum. Hoje nenhum. O zagueiro. Qual joga no nível do Tiago Silva? Acho que tem bons zagueiros. No nível do Tiago Silva eu diria que... Mas aí também o Fluminense não tem um lateral com o Barão. Agora, eu acho que o Atlético, por exemplo, tem atacantes. Quando o Hulk estiver de volta para o Paulinho melhores que o do Fluminense. Aí eu não estou... Eu não estou contando o Arias como um atacante nato. Sim, sim. É meio, né? Por isso que eu falei para equilibrar esse confronto assim, ofensivamente. Eu acho que é bem igual. É bem igual. É uma fase parecida que a do Fluminense. vai ser melhor. Agora, tem uma vida até esse jogo, como vocês viram. Tem uma data viva no meio, data viva no meio. E está aí a agenda do Fluminense e do Atlético Mineiro até o confronto das quartas de finais da Libertadores. Ambos têm chance e o Galo também não jogou bem e precisa dar uma melhorada assim como o Fluminense. Vai ser um grande duelo de brasileiros. Deixe seu comentário, seu joinha, seu gostei e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.